E essa dupla maravilhosa, Almir e Pedro, que fizeram e fazem sucesso juntos com as receitas. Almir, você pegou aqui um bom, digamos, um bom aluno? Bom aluno. Não é aluno, porque já é chefe, né? Não, não é. Mas não é, né? Já tá ali. Já tá ali. Já tá se virando já. O pessoal tem adorado as receitas que eles trazem. Muitas e muitas receitas. Vocês notaram que eu até saí da cena, né, gente? Eu saí da cena porque os dois mandam muito bem. Desde o Dia dos Pais, aquela matéria foi um sucesso, né, Pedro? Foi, foi chique. É melhor comida que ela, né? Churrasco. Bom demais. Bom, carne é sempre muito bom. Eu falei, gente, vou deixar esses meninos. E agora, chegando o fim de ano, vem receita boa por aí? Vem. Vem receita boa. Lá tem sempre receita boa, né? Sim. O cliente chega lá, ele pede, ele dá as ideias pra gente também, né? Do jeito que ele quer o produto. Então, isso que é importante. O cliente leva o que ele realmente quer. Bom, eu sou suspeita pra falar. Sou feita ao Mil Rodrigues há muitos anos. E eu tô vendo aqui um prato maravilhoso. Gente, que prato é esse? Você viu a coisa linda? Maravilhoso. O que que é, Pedro? Isso aqui é um filé mignon recheado com presunto parma e alecrim. E aí, a gente sela ele, dá uma flambada nele, coloca um pouquinho de alecrim, de tomilho, pra dar uma saborizada ali no fundinho da panela. E depois, com isso, a gente faz um molhinho. Almir, me diga uma coisa. Essas peças todas têm que ser encomendadas? Até que data? Como é que funciona isso? É, essas peças têm que ser encomendadas até dia 22 de dezembro. Pro Natal. Pro Natal. E dia 29 de dezembro pro Ano Novo, né? Até isso, essas datas. Então, é um produto que a gente tem lá bastante, mas é um produto que tem que ser encomendado pra você não chegar na hora e não ter ali na hora e tal. E é bacana porque, ah, bom, gente, na receita vocês veem que tem ali um segredinho, tem o molho, tem o acompanhamento, mas ele vem, assim, pronto no sentido de praticamente pronto? É, praticamente, ele já é temperado, ele já é recheado, né? Então, é só pra você finalizar em casa. O que é a finalização? É você ou selar numa frigideira e depois levar pro forno pra você finalizar. Ou você, dependendo da peça, se for mais fina, você pode finalizar na própria frigideira, né? Não tem necessidade de você levar ao forno. Mas se você quiser um lombo de porco também recheado, um pernil também, você já leva temperado só pra você pôr no forno e você finalizar. Então, em casa, é muito fácil. Olha que maravilha! E esses pratos, Pedro, tem também lá na sua loja? Porque são duas lojas, a da Brazo, a Laia Costa e do Poço... Do Poço Martinez, lá no Recreios da Caça. E lá também tem, Pedro? Tem, tem. A gente, normalmente, às vezes até deixa algumas já pronta entrega, mas o cliente sempre às vezes tem alguma preferência pra alguma outra coisa com outro tipo de recheio, então a gente pega e encomenda pra poder tá atendendo o gosto do cliente. Ele já é recheado, que a gente vende lá. Você só põe sal e pimenta do reino, porque esse é um filé que a gente come, é carne vermelha, geralmente não põe, não deixa muito temperado o filé minhão. O filé minhão se tempera na hora. E aí você sela ele com duas colheres de manteiga, duas colheres de azeite, aí você vai selar ele numa temperatura média. Nunca temperatura muito alta, porque nós queremos que finalize ele na própria frigideira. E ali você acrescenta o alecrim, o tomilho, o alho e você vai regando esse filé com esse caldo da fritura ali, que é a manteiga que vai dando sabor, né? E depois disso você dá a flambada com o conhaque e finalizar o prato. Tirou o filé, vai ficar aquela frigideira pra você deglaciar e você acrescenta uma taça de vinho pra deglaciar aquele molho todo, aquele sabor todo que ficou, pra você fazer o molho pra acabar de finalizar o prato. Muito simples. Meu Deus, que delícia, hein? Ó, bom, gente, antes da gente ir pra aquela parte boa, que é provar esse prato maravilhoso, deixa eu te dar um Feliz Natal. Ah, pra você também, Feliz Natal, pra família, tudo de bom. Pra família Pedrão, Feliz Natal, tudo de bom. Tudo de bom, Deus abençoe. Um beijo pra família Almir Rodrigues, beijo pra Cacilda, que nunca aparece. É, tá sempre fugindo. Cacilda, beijo pra você, mas ela tá sempre lá na loja. Tá sempre lá trabalhando. Trabalhando, atendendo os clientes, pros outros filhos, que Almir e Cacilda têm uma família linda, né? É isso. E que vocês tenham um Natal de muita paz. Obrigado, igualmente, pra você. Amém, você também. Muita coisa boa. Feliz Natal pra eles, né, Jelid? Feliz Natal pra vocês, galera. Pra todos vocês, galera. Feliz Natal. É isso. Aí, Elin, agora eu montei um prato pra você. Nossa, se ele tiver gostoso, igual ele tá bonito. Ah, agora você vai experimentar. Vamos ver se você vai gostar. Agora falta você decidir aí as notas. Que eu sou sincera, total. É, mas tem que ser, mas tem que ser. Gente, vamos lá. Vamos ver. Bom, bonito tá, gente. Olha esse filé. Gente, tá desmanchando esse filé. É, sim. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha, tá desmanchando. Olha. Nossa Senhora. Vai sozinho, acompanhando. Você pode pôr junto, acompanhando. Põe acompanhando aqui. Então vamos colocar aqui. Aervilha, muito delicioso. Vamos lá? Vamos lá. Nossa, me deu água na boca já. Aí, Pedro, é você que é responsável aí, hein, Pedro? Não, mas os legumes pra você. É. Pedro. É o Pedro. Eu ensinei ele e aprendeu direitinho, tá vendo? Até você pode fazer direitinho, né? Pedro fez. Pode. Gente, maravilhoso. É, muito bom. Meu Deus, gente. Isso aqui tá divino. Chega agora. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu vou acabar comendo? Vamos. Senão se você não vai... É, eu vou acabar comendo o seu prato. O Pedro come o seu prato, hein? Você fica marcando aí. Maravilhoso demais. Vamos lá. Maravilhoso demais. Legenda por Sônia Ruberti